Galera, mais um vídeo do meu canal, Gabriel Rodrigues, e hoje eu vou falar uma coisa pra vocês que eu fiquei muito feliz. Eu e a minha avó, a gente reformou o The Monster, sabe aquela tampinha de adoçante, né, que é o bem caseiro? Então, a gente deixou ele maior, maior do que uma tampa de adoçante. E ele vai enfrentar o raio giratório, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal pra voltar nesse meu canal. Então, vamos lá, né, ver se esse novo Bey, quer dizer, o Bey reformado vai ganhar. Ok, gente, eles estão batalhando aqui, tá, mó briga. Eita. Mesmo ele estando grande e reformado, não conseguiu.